Se você não sabe Levante a cabeça e não olhes pra trás Chame a Deus, chame a Deus Se sua vida anda pra um abismo sem fim Se teus olhos choram e não quer este fim Levante a cabeça e não olhes pra trás Chame a Deus, chame a Deus Chame a Deus que sua vida logo mudará Ele cura a ferida, te libertará A verdade e a vida Ele quer te dar Chame a Deus, chame a Deus Chame a Deus que o tempo passa e não volta mais Sua chance e sua vida pode se acabar Ele cura a ferida, te libertará Chame a Deus, chame a Deus Chame a Deus Se você não sabe para onde seguir Se você percebe e não quer mais fingir Levante a cabeça e não olhes pra trás Chame a Deus, chame a Deus 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 que tua vida logo mudará Ele cura a ferida, te libertará Ele cura a ferida, te libertará Chame a Deus Chame a Deus Chame a Deus Chame a Deus Amém